Muito boa noite! Estamos ao vivo a nossa segunda live diretamente do estande da NX Boats no Rio Boat Show 2023, falando da plataforma de poupa da NX 50 Fly Invictus. E eu estou muito bem acompanhada do nosso CEO, Jonas Moura. Muito boa noite, Jonas. Boa noite, Sâmia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar a bordo aqui dessa NX 50 Invictus Fly, esse barco que lançamos a versão HT no Rio Boat Show de 2022. Que já foi um sucesso. Revolucionamos o mercado com o lançamento desse barco em 2022, um sucesso absoluto. E naquele momento, divulgamos que íamos lançar a 50 Invictus na sua versão Fly no Rio Boat Show em 2023. E estamos aqui a bordo desse barco. Vamos mostrar para todos vocês. Com muita dedicação e empenho de todos os nossos colaboradores, todo mundo que trabalha na NX, que contribuiu para mais um projeto de sucesso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e se surpreender com essa embarcação. Fique com a gente, porque esse barco tem a excelência, tem a inovação, tem a sofisticação e tem a esportividade que a NX traz para você. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque no final da live a gente vai mostrar a novidade, que é o Flybreed. É isso? Vamos sim. Então vamos lá. Vamos começar aqui desse espaço que o brasileiro adora, que é a Plataforma de Poupa, que é um espaço de convivência maravilhoso. E olha o espaço que a gente tem aqui nesse barco. Jonas, conta melhor para a gente. Essa área, a Plataforma de Poupa, hoje, acho que é a área que o brasileiro mais gosta. A gente, inclusive, está exportando essa tendência para outros mercados, como Europa, Estados Unidos. Então a diversão, hoje, na sua grande parte, é na Poupa da embarcação. Então essa embarcação tem uma plataforma muito ampla. Tem a opção também da plataforma submergível na forma tradicional ou ainda a extensão da plataforma. E aqui a gente traz todo o conforto de um espaço gourmet super amplo. Completíssimo. Com duas churrasqueiras elétricas, uma lixeira, uma tábua de corte super espaçosa. Aqui a gente tem uma pia com água quente e fria e com uma cuba super grande, que você pode lavar prato, fazer bastante coisa aqui na popa da embarcação. Aqui temos uma geleira que tem, em média, 80 litros. Então você pode já conservar seu gelo, sua bebida aqui também, na popa da embarcação. Isso aqui é uma novidade que a gente lançou no ano passado, na 50. E todos gostam, as crianças gostam. Às vezes para as crianças é até um problema, porque eles querem consumir toda a água da embarcação. Mas aqui você tem um chuveiro retrático, que você tem a opção de baixar ele. E com água quente e fria. Então é mais um conforto. E além desse chuveiro, a gente ainda tem uma ducha aqui também. Também com água quente e fria. Então você tem uma popa da embarcação extremamente útil, confortável e completa. Exatamente. É um espaço completo de lazer e convivência para toda a família, todos os amigos. Então agora estamos já apresentados aqui nessa área do barco. Vamos para a praça aqui? Vamos. Além disso, a gente tem também, ele está fechado, mas a gente tem um todo elétrico, que ele quando está aberto vem até onde você está, mais ou menos. Então a gente tem toda essa área também aqui, protegida também do sol. Se tem um país tropical, né? É um item que já é de série da embarcação, já acompanha o barco. Maravilha. Estão protegidos também no sol nos dias mais quentes, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui nessa praça maravilhosa de popa. Olha que lugar de convivência maravilhoso. Isso, inclusive, com essa decoração da MX História, que é primorosa e acompanha o estilo arrojado e sofisticado da MX, né? É, aqui a gente, até do meu lado aqui, já tem uma novidade que eu vou falar em breve dessa versão Fly, né? Mas eu acho que uma das inovações que a gente trouxe para essa embarcação, primeiro, é a modernidade, né? A gente tem uma iluminação toda em LED, né? A gente não usa spot, então a gente trouxe um ar realmente de sofisticação para a embarcação, né? Acabamentos super modernos, super bem acabados, né? Importados, né? Uma mesa super moderna também. Então a gente buscou trazer realmente o rei quinte, trazer a modernidade, que a MX sempre está focada em design, inovação, acabamento e modernidade, né? Então a gente tem um barco extremamente confortável, extremamente amplo e super moderno. Olha que maravilha aqui, os detalhes da iluminação também. E um detalhe muito bacana, que vale a pena a gente mencionar, é que esse barco, você sobe dois degraus e ele está todo no mesmo nível, né? Então a gente tem um cockpit onde você não tem degraus, você está todo no mesmo nível. Então não tem o risco de ficar tropeçando, ficar um degrau, a gente fez um barco todo no mesmo nível, né? E que você possa aproveitar de popa a proa. Então aqui a gente tem uma integração total de ambientes. Maravilha, vamos para o próximo ambiente, já? Vamos, aqui você vê que a gente tem um sofá em L, né? Com a mesa super agradável, super confortável, tá? Já engloba também os dois puffs, né? É uma embarcação que ela vai super completa, já com todos os itens de série, né? Essa tonalidade, inclusive, é um lançamento que a gente está trazendo para a feira, né? É mais uma opção de cor, de tonalidade, que é uma areia, né? A primeira versão a gente trouxe um tom ice gray, que era um tom cinza. Então essa é mais uma opção de acabamento que a gente está trazendo para esse modelo. Vamos então, agora, antes da gente passar para o próximo ambiente, pedir para o pessoal que está no Instagram nos acompanhar lá no YouTube, porque eles vão ter uma experiência ainda melhor para acompanhar essa live. Poxa, pede o like para o pessoal lá, né, Jonas? E podem perguntar, podem fazer perguntas que daqui a pouco a gente vai lá por fala e responder as perguntas. Quanto mais engajamento, essa live vai chegar para mais gente e a gente vai ter ainda mais interação com vocês, vai estar mais próximo de vocês. Vamos continuar, então. Vamos lá. Aqui, eu vou fazer questão até de ficar nessa área aqui, que foi algo que a gente quis trazer de novidade para essa embarcação, que foi trazer a cozinha, tirar a cozinha da cabine, né? Que a grande maioria das embarcações mais tradicionais, você tem a cozinha na cabine e fica um cheiro ruim, você acaba que não usa, né? Então, a gente optou por trazer a cozinha desse barco para o cockpit, né? Então, você vê que você tem uma integração total, quem gosta de cozinhar, quem quer estar com os amigos, você tem a interação total tanto de quem está na praça de popa quanto de quem está na parte interna. Isso eu achei particularmente fantástico, muito inteligente essa ideia da integração e até por questão de cheiro, quando a pessoa está cozinhando, eu acho muito legal isso. E caso você queira também fechar, individualizar os ambientes, isso é um vidro elétrico, que ele sobe e baixa, e essa porta também fecha. Então, você tem a opção de integrar a embarcação por inteiro, ou também dividir os ambientes, inclusive com divisão de som e tudo mais. Você tem essa... Pode customizar, então. É, você tem esse uso da embarcação, que se você quiser deixar ela toda aberta, você pode usar o barco todo integrado, ou se você quiser fechar o vidro e fechar a porta, ligar o ar-condicionado aqui dentro, você pode dividir os ambientes, né? Tá ótimo. Isso aqui a gente tem um sofá super confortável, com tecido importado espanhol da Quaker, todo acrílico, ou seja, por mais que ele traga sofisticação e luxo, ele é próprio para ambientes também molhados, né? Então, ele é um tecido acrílico, repelente à água, importado, né? E com super, super confortável. E mais uma vez, os detalhes dessa mesa robusta e super sofisticada, aqui da MX50S. Vou só baixar o volume aqui. Aqui também, a gente tem toda a parte da iluminação, né? Vou mostrar agora para vocês aqui a parte da cozinha, que ela é super completa. Pode vir para cá, nosso cinegrafista. A gente tem um cooktop de indução de duas bocas, temos um forno elétrico, todo em inox, né? Um adega também funciona como frigobar, né? Aqui a gente tem mais uma cuba, com bastante espaço, uma geleira. Porta tempero, lixeira, locais para funcionar como bar, né? Aqui são as duas saídas de ar-condicionado, né? Você tem dois ar-condicionados no cockpit dessa embarcação de série, né? Então, você, caso possa deixar o barco aberto, se quiser fechar, você fica com um ambiente super confortável, né? Já tem clientes nossos que usam essa mesa aqui como mesa de trabalho, com seu laptop. Então, dá para você também curtir e trabalhar ao mesmo tempo. Aqui a gente tem uma TV de 50 polegadas elétrica, né? Que ela recolhe totalmente. Ela também é de série. Ela acompanha a embarcação. E aqui você tem bastante macenaria, bastante gaveta, bastante armário, todos travados, né? Próprios, inclusive, para navegação. Um ponto que chama bastante atenção nessa embarcação também é o pé direito, né? Você tem um pé direito com mais de dois metros, né? Então, é bastante espaço e bastante amplitude a bordo. E algo que a gente comenta muito, que é a visão 360 graus que a gente tem nesse barco. Agora está à noite. A gente acaba que não tem uma visão tão grande. Mas, durante o dia, você vê a integração que a gente tem com a parte externa. Então, é muito comum em embarcações desse porte você ter muitas colunas, você não ter essa visão tão ampla. E nesse barco foi, inclusive, até uma forma ousada da nossa engenharia de fazer, né? A gente ter poucas colunas, ter pouco espaço e realmente conseguir trazer essa visão 360 graus. Então, para todo local que você olha do barco, você vê pouquíssima coluna, você vê muita área realmente aberta, né? Então, dá uma sensação, dá uma sensação muito boa. São pouquíssimos os barcos que você consegue ter essa visão de vidro tão grande e sem colunas. Exatamente. Tá? Bem, aqui a gente tem um painel de comando bem moderno, onde a gente tem duas telas de 12 polegadas de série. Acompanha já a embarcação. O volante italiano da Isota, o que existe de melhor hoje no mundo náutico. Aqui você tem todos os controles de acesso a gerador, ar-condicionado de cockpit, rádio VHF. Então, você tem um painel muito bonito, bem moderno e com tudo na sua visão, né? Sem nenhuma dificuldade. Isso é um item que já acompanha a embarcação também, que vale a pena a gente mostrar, que é o monitoramento do barco, tá? Então, aqui com um simples toque, a gente tem acesso aos tanques de diesel, de água doce e de águas negras. Mas, se tiver algum problema, o barco já acompanha detector de fumaça, detector de temperatura. Se tiver algum alarme, ele já identifica e você tem no monitoramento aqui do barco. Outro item bem interessante, você tem também todas as bombas de água e de porão. Então, qualquer problema que tenha, ele gera um alarme. Então, você tem o monitoramento do barco em tempo real. E outro item que é muito importante são as tensões, né? Então, por exemplo, agora o barco está ligado no cais, a gente está medindo a tensão aqui 213 volts. Você tem também como é que está a tensão da bateria do gerador, do carregador, do som, do serviço. Então, é uma tela simples e você tem toda a parte de tensões da embarcação. Então, é algo bem bacana e que já é de série nesse barco, tá? Estão gostando dessa embarcação maravilhosa? Vocês ainda não viram a grande novidade aqui do Rio Boat Show 2023, que é o Fly. Agora, antes disso, vou continuar pedindo para vocês continuarem interagindo com a gente, mandando o like, mandando o comentário. E mande sua pergunta, mande sua dúvida, porque o Jonas, afinal, está aqui, essa presença ilustre, ele parou tudo aqui na feira, gente, para estar ao vivo com a gente e ele está aqui para também responder as dúvidas de vocês, tá bom? E acabou de chegar que já tem mais de 100 pessoas ao vivo aí na live, então, queria agradecer a todo mundo. Compartilha, chama os amigos também e vamos fazer isso aqui bombar. Isso aí. E assista no YouTube, uma boa dica para que você tenha uma experiência ainda melhor para acompanhar essa live junto com a gente. Vamos lá para a proa agora? Vamos, mas antes eu vou mostrar aqui um detalhezinho, que a gente tem a cristaleira da embarcação, com a cervejeira também aqui, tá? Então, tudo pensado na usuabilidade. Esse barco, algumas pessoas, inclusive, entraram no stand ontem e disseram que ficaram impressionados como a gente pensa nos detalhes, na parte realmente do uso do barco. Então, aqui na cristaleira, a gente tem quatro tipos de copo, copo multiuso, copo de espumante, copo de gin, copo de vinho. Então, é pensado realmente na usuabilidade do barco e já acompanha o barco também, é item de série da embarcação, tá? Maravilha. Agora, a gente vai passar para uma área que, ano passado, acho que foi a cereja do bolo, foi o maior sucesso do evento, que é essa passagem lateral. Esse barco é a única 50 pés do mercado que tem esse acesso de passagem do cockpit para a proa. Então, essa embarcação, ela não tem passadiço. A grande maioria das embarcações de 50 pés que existem no mercado, você passa pela lateral. Então, qual é a grande vantagem desse barco? Você ganha toda a largura, você ganha toda a boca da embarcação. Então, a gente ganha muito espaço. É praticamente um metro a mais de largura que a gente tem, sem a necessidade do passadiço. E a acessibilidade, a segurança que essa passagem dá, sem você ter o risco de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de acessibilidade, passar. Aqui, qualquer um passa sem risco. Exatamente. Vamos mostrar para eles agora, né? Eles vão acompanhar a gente aqui, vão ver a facilidade, a segurança que a gente tem para acessar a proa do barco. E olha como é confortável, bacana. Normalmente, essa é a área mais concorrida da embarcação. Todo mundo já pula para cá, já quer ficar nesse solário, já quer ficar nesse sofá com essa mesa. Aqui, a gente tem todo o conforto também de porta-copos, de carregador de indução, de mesa, de geleira, de duchinha. Então, aqui na parte da proa da embarcação, a gente também tem todo esse conforto. Senta aí, Samuel, para você ver como é bacana. Isso aqui é fantástico, gente. Então, realmente, é muito confortável. Esse ambiente que vocês criaram é genial. Não sei se está dando para ver, mas a gente tem esse acessório também, que é o NX Shadow, que é uma vela de sombreamento, que ele quebra o sol. Então, proporciona, mesmo em dias muito quentes, você ficar sentado aqui na proa da embarcação, com a embarcação parada, com bastante conforto. Então, essa área realmente... Vocês pensaram em tudo. Foi impressionante. Você não precisa sair daqui para nada. A gente costuma dizer que a NX50 Invictus é uma embarcação que você usa de popa à proa. Então, você usa a popa da embarcação, você usa o cockpit, você usa a proa. E essa ainda tem um plus, ainda tem um detalhe a mais, que é o Fly, que a gente vai mostrar daqui a pouco. É a cereja do bolo. Continuem com a gente. Ah, e eu queria também chamar a atenção para os detalhes que fazem toda a diferença, que são esses itens de decoração da NX Boats Store, que estão maravilhosos. E, claro, você pode personalizar também quando você adquirir a sua embarcação, porque realmente faz toda a diferença e deixa o barco com a sua cara, né? É, a NX Boats Store, com muito carinho, decorou todos os barcos aqui da feira. Então, está tudo muito bom gosto. Agradecer à Mirela e à Carol, que embeleza ainda mais as embarcações. A gente vai mostrar lá embaixo como está linda a cabine do armador. Vamos para lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos descer? Vamos lá, Sandra. Bem, aqui a gente desce para a cabine dessa embarcação, que tem três quartos, dois banheiros. Chama a atenção realmente o pé direito, né? Você vê como é alto. A gente tem locais aqui que tem mais de três metros de pé direito. Então, conseguimos, mesmo tendo a proa rebaixada da embarcação, a gente conseguiu aproveitar todo o espaço e não perdeu em absolutamente nada de cabine. Exatamente. Então, esse é um ponto que é muito importante. E eu queria mostrar essa cabine aqui do armador, que realmente é algo... Vamos lá, vamos lá. Vem comigo aqui. Vamos chegando. Nessa decoração. Além da decoração, está linda. Essa cabine é muito espaçosa, né? Então, a gente tem duas janelas laterais. Essa aqui a gente, inclusive, deixou com a cortina baixa para ver como fica confortável. Você tem um blackout na cortina, então ela fica 100% escura. Também, se quiser deixar aberto, você tem uma integração total praticamente na linha da água, né? Então, temos uma cama bem confortável, ainda com sofá nesse lado, bastante armário, bastante gaveta, bastante macenaria, né? O pé direito bem alto. Você vê que eu estou aqui, eu tenho 1,76m, estou em pé aqui, né? Então, são... Não conheço nenhuma embarcação no mercado de 50 pés que tem uma cabine do armador tão generosa e a gente aproveitou ela da boca inteira da embarcação. Então, você vê que ela vai de um lado a outro, né? Então, ela aproveita toda a largura do barco. Todas com tons muito claros, né? Exatamente para dar essa sensação de aconchego, de casa, realmente, né? A cabine é toda revestida, você não vê um detalhe de fibra. Isso é muito legal. Não tem fibra, você não vê fibra no barco. Você vê que, realmente, o barco é todo revestido, com tecido, com iluminação, né? Essa sofá ainda também aqui é bem confortável. Então, essa cabine, realmente, todos que entram se surpreendem com a decoração, né? Com o estilo e com o tamanho, né? Que ela é realmente bem espaçosa. E você vê todos os detalhes aí que a NX Boats Store também se empenhou ao máximo, né? Com esse kit de choval maravilhoso. Então, está lindíssimo. Essa combinação de cores, eu tenho certeza que vai fazer sucesso. O pessoal vai pedir, viu? Com certeza. Uma combinação de parabéns. E como o Jonas falou, o acabamento, os detalhes, o primor que eles tiveram pela sofisticação nesse barco. Está realmente incrível. E é uma casa na água, né? É uma casa na água muito aconchegante, né? Essa parte desse quarto aqui, por ela ser na meia-nal do barco, é um de menos balança. Então, é um quarto bem confortável. Já tive a experiência de passar uma noite a bordo e é uma experiência realmente incrível. Diferenciada. É. A iluminação também, você vê que ela é bem direta. Então, traz um aconchego grande para essa caminha. Gostaram? Eu tenho certeza que está todo mundo amando essa live. Vamos mostrar o banheiro. Tem mais. Vamos lá. Vamos mostrar o banheiro. Atrás desse espelho aqui, que não dá nem para perceber, né? Mas a gente tem uma TV de 40 polegadas aqui. Quando ela está ligada, ela acende. E quando não está, você usa como espelho. Principalmente para vocês mulheres que adoram espelho. Adoramos. Vou entrar nesse banheiro aqui para mostrar a vocês o pé direito do banheiro. Banheiro bem completo. Aqui eu já estou no box. Você vê a altura do chuveiro. Chuveiro embutido no teto. Tudo muito bem moderno. Sempre seguindo o padrão da NX, que a gente sempre tenta trazer bastante modernidade. Inclusive o banheiro também com ar-condicionado. Aí, Sâmia, você mostra aí. Tem a cabine de proa. Também é bem espaçosa. É linda essa cabine. Bastante espaçosa. E como o Jonas falou, não perde espaço mesmo com a nossa proa ali em cima. A gente tem essa cabine super confortável mesmo. Olha que legal. Mostra aqui a distância que tem o pé direito de onde eu tenho. Eu tenho 1,70m até o teto aqui da cabine. Maravilhoso, né? E olha os detalhes aqui também da NX Volts Stock. Lindo demais. Vamos agora direto pro Fly, né? Eu acho que muita gente tá curioso pra conhecer o NX50 Fly. Então, vamos mostrar esse Fly. Bom, vamos lá. Isso aqui já é um diferencial dessa embarcação que é o modelo NX50 Invictus Fly pra hardtop. Na hardtop a gente não tem essa escada e nem tem esse imóvel. É mais um estofado, né? Mais uma área pra sentar. Já na versão Fly, como a gente precisa ter a escada pra ter o acesso, a gente fez uma escada super confortável, né? Porque sempre, sempre, sempre prezando pelo design, né? Você vê que não é uma escada tradicional, é uma escada onde tem bastante design. E a gente vai subir e você vê também que é uma escada confortável. Segura, né? A gente não quis fazer uma escadinha de marinheiro. Tem alguns barcos que você tem que subir com uma extrema dificuldade. Claro, é uma escada, né? Você precisa ter cuidado. ao subir, ao descer. Mas a gente fez uma escada realmente bem confortável, com graus largos e com pouca inclinação. E aqui você ainda tem mais um paiol. A gente sempre tá pensando também em aproveitar os espaços, né? Mais um local aí pra você guardar. Que uma embarcação, armários e paiolos nunca é demais, né? Sempre tem itens pra serem guardados. Vamos então lá pro fly? Vamos lá. Vamos lá. Pode subir. Vamos lá que ao vivo não é fácil, né? O mundo chegando aqui pra gente mostrar pra vocês o melhor da cereja do bolo aqui da NX 50 Fly. Jonas, pode começar e contar pra gente. Vamos lá. Já estamos aqui a bordo desse fly que a gente quis fazer um fly realmente muito espaçoso. Deixa eu vir pra cá. Seguindo a mesma linha do barco. Então a gente traz a mesma mesa no mesmo acabamento que a gente tem no cockpit que a gente trouxe pro fly, né? Um sofá em L super espaçoso e com a grande vantagem. Você consegue entrar por ambos os lados. Então eu consigo entrar por esse lado, né? Eu consigo sentar. Você consegue entrar pelo outro, né? Então a gente fez uma área realmente aqui muito confortável, bem integrada, né? Onde a gente tem um posto de comando duplo né? Então era um barco que todo mundo pediu muito, né? A gente lançou a primeira versão hardtop e agora deu ainda um plus no barco, trazendo ainda uma área a mais de convivência aqui no fly que, como vocês mesmos podem estar vendo aí de casa, né? Quem não pôde estar aqui na feira, mas ainda dá tempo. A feira termina tem mais uma semana. Hoje é domingo, a gente tem até o próximo domingo. Próximo domingo. Então quem ainda não veio, dá tempo de vir e também quem não puder vir, a gente está fazendo essas transmissões ao vivo, exatamente para tentar mostrar o máximo possível todas as embarcações, as novidades, os lançamentos, tudo que a gente está apresentando aqui do Rio Boat Show direto para você na sua casa. A NX está sempre um passo à frente, é por isso que a gente está apresentando pelo menos duas lives por dia aqui no Rio Boat Show 2023. Está sempre procurando estar mais próximo de você. Então conte com a gente para tirar as suas dúvidas mesmo, se você não puder estar pessoalmente aqui. E eu tenho certeza que essa experiência está sendo maravilhosa aqui dessa live, diretamente desse fly lindíssimo. Deixa eu mostrar mais um pouco. Aqui a gente tem um móvel de apoio, com um frigobar, um balcãozinho de apoio, porta-copos, um posto de comando duplo, onde a gente sempre tenta trazer essa solução nos barcos da NX para ser bem confortável. E a gente trouxe por fly todos os principais comandos que a gente tem no cockpit inferior. Então você tem volante, a manete, joystick, flap, duas telas, uma de GPS e a outra das informações do motor e todos os principais comandos. Então você consegue pilotar tranquilamente aqui do fly com toda a segurança e com todos os instrumentos necessários. E chama a atenção a visão que a gente tem daqui, né? A gente está à noite num dia maravilhoso aqui no Rio, né? Olha, o avião acabando de decolar aqui de Santos Dumont, mas a gente consegue ter uma visão, inclusive, 360 graus de todo o evento. A visão que a gente tem aqui desse fly realmente é algo bem agradável. Privilegiada. E ainda tem um detalhe aí do seu lado aí. Olha esse solário. Isso é um solário, né? O pessoal pode ir curtindo aí, tendo uma vista maravilhosa. e ele ainda é reversível. Então a gente consegue fazer com que ele vire pra cá e você consiga ainda sentar desse lado aqui, tendo acesso a quem está sentado também na mesa. Então a gente fez um solário que pode ser utilizado de duas formas. Maravilha. Vocês estão gostando? Realmente eu fiquei impressionada com o tamanho desse fly. Vocês conseguiram otimizar, aproveitar muito bem o espaço com linhas muito inteligentes. É, a gente aproveitou o fly na sua totalidade. Realmente a nossa engenharia aí, os projetistas, todos os nossos colaboradores trabalharam aí durante um ano pra poder entregar um produto com excelente navegabilidade e com aproveitamento de espaço muito grande. Tem um ponto dessa embarcação que eu acho que vale a pena mencionar, é a questão da versatilidade de motorização. São poucas as embarcações 50 pés que existem no mercado que você tem a opção de usar motor centro-rabeta, que você tem a opção de usar motor IPS e que muito em breve você vai ter a opção de usar até motorização de popa. Então, é uma embarcação realmente pensada no uso de todas as opções de mercado, de mares de água rasa, de locais onde você precisa deixar a embarcação na água o tempo inteiro. Então, esse barco é um barco que a gente desenvolveu pra ser um barco global que possa ser vendido aqui no Brasil em qualquer região de norte a sul, centro-oeste, nordeste e também nos mercados externos, Estados Unidos e Europa que muito em breve essa embarcação estará lá. E lá faz muito sucesso a motorização de popa, né? Sim, 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 então a gente quis trazer um produto onde a gente tem a versatilidade e o uso pra todos os mercados. Todas as necessidades, olha que maravilha, vocês estão gostando? Eu adorei esse tour que a gente fez completo, se você puder estar aqui no Rio Boat Show 2023, não deixe de visitar o stand da NX Boats e lógico, a nossa estrela do stand, a NX 50 Fly Invictus, né? Isso aí, né Jonas? Perfeito, isso mesmo. E vamos agradecer mais uma vez todos que estão nos seguindo aí na live e eu acho que a gente pode responder perguntas também, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, queira que a gente mostre alguma área que a gente não mostrou, né? A gente está aqui disponível pra isso também. Alguns detalhes que a gente acaba não mostrando aqui até pra não ficar uma live muito cansativa, tem a cabine de hóspedes, né? Que a gente tem no barco também, tem mais um banheiro que a gente tem, são dois banheiros na embarcação, tem muita coisa linda que ela é muito rica em detalhes. como a gente está aqui ao vivo e está à noite, fica um pouco difícil de mostrar tudo, né? Mas também vai ter muito material durante todo o evento, né? Caso alguém queira também um atendimento personalizado, entre em contato com um de nossos vendedores, o pessoal pode, você que não pode vir, faça um esforço pra vir, porque eu acho que vale a pena, o stand está muito bacana, a gente está com praticamente toda a nossa linha, a gente está com a NX290, a NX340 na sua versão, inclusive, com motor de popa, estamos com a 36, com a 37, com a 40, com a 50 Fly, então tem bastante modelo de NX pra você ver aqui, mas também você que não pode vir, entre em contato, acesse o link, faz uma videochamada aqui, nossa equipe de vendas, que é a melhor do Brasil, vai estar aqui à sua inteira disposição para atender da melhor forma possível. Preparadíssimo, e lembrando que no Rio Boat Show você tem, claro, a oportunidade também de fazer o teste drive, né? Aqui nas águas dessa marina incrível, da cidade maravilhosa, aqui na Baía de Guanabara. O recado está dado, a gente quer agradecer desde já a todos que nos acompanharam, tanto no Instagram, quanto no YouTube, para você que não é inscrito ainda no nosso canal NX Boats no YouTube, se inscreva para que você sempre receba as notificações das nossas lives diárias, são duas lives diárias que a gente vai estar fazendo aqui para vocês durante o evento, então não deixem de acompanhar, estejam com a gente, é muito importante a presença de vocês, não é, Jonas? Com certeza, agradecer mais uma vez, né? É um orgulho para nós estarmos aqui mais um ano com um stand cada vez maior, com mais produto, lançando mais um barco, tem muita coisa nova ainda por vir, a NX não para, eu costumo dizer que a NX é incansável, está sempre trabalhando em lançar novos produtos, em trazer melhorias, em trazer novos acabamentos, em trazer novas cores, então agradecer, já são quase 1.500 barcos na água, Senga, esse mês agora, de maio, a gente completa 1.500 embarcações entregues e a gente está criando um monte de coisa nova, vai ter live ainda explicando essas novidades durante o evento, então a gente está sempre pensando em você que já é cliente NX e no futuro cliente NX. Com certeza, porque a inovação, como a gente sempre fala, está no DNA da NX. A gente quer agradecer também porque o nosso pessoal aqui dos bastidores está dizendo que a gente está recebendo muitos elogios, que o pessoal está adorando a embarcação, muito obrigada, tudo aqui foi pensado, todos os detalhes para que vocês se apaixonassem, se encantassem e para que vocês tenham a melhor experiência a bordo junto com a NX, com essa família que é a NX. Então, considerações finais, muito obrigada, a gente continua aqui com a nossa cobertura do Rio Boat Show 2023, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Jonas, pede para o pessoal se inscrever. Isso mesmo, entra lá no YouTube, canal NX Boats, você recebe sua notificação lá, vai ter todos os dias, até o domingo, muito material bacana, a gente está trazendo conteúdo para vocês, a gente vai falar de embarcação NX, vai falar de versão esporte coupé, versão hardtop, design, como foi concebido a NX, tem muita coisa nova aí, então, é importante você fazer o cadastro lá no canal, porque você recebe a notificação e vai lembrar das nossas transmissões. Exatamente. A gente está começando a ter perguntas aí, o prazo de entrega, ele muda, de acordo com as vendas, então, vai mudando, então, eu aconselho a entrar em contato com um dos nossos vendedores, tentar identificar qual o modelo, qual a motorização, porque aí a gente consegue dar uma informação mais precisa. Já tem embarcação vendida? Já, a gente já iniciou o salão, o salão começou ontem, já alguns barcos vendidos, muitas negociações. A buzina, que a gente aperta que é a nossa buzina quando tem embarco. É, a gente quis trazer uma experiência que a gente fez isso no São Paulo Boat Show, que foi muito legal. Então, toda embarcação que é vendida aqui na feira, você toca uma buzina, você recebe um kit que foi feito também pendante NX Boat Store, que é o NX New Member, com a bolsa personalizada, com a camisa, com o boné, então, venha viver essa experiência aqui na feira. É uma verdadeira experiência, e isso é o Mundo NX. Vem para o Mundo NX. Muito obrigada, Jonas, mais uma vez, pelo privilégio do seu tempo de estar aqui com a gente. Foi um prazer mostrar para vocês a nova NX50 Fly Invictus. Muito obrigada, Jonas. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Vem para o Mundo NX. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.